Amém Adeus, Supremo, Benfeitor Anjos e homens, dai louvor Adeus, o Filho, Adeus, o Pai Adeus, Espírito, Glória, dai Adeus, Supremo, Benfeitor Anjos e homens, dai louvor Adeus, o Filho, Adeus, o Pai Adeus, Espírito, Glória, dai Você pode levantar as suas mãos e dizer bem forte adeus Adeus, Supremo, Benfeitor Anjos e homens, dai louvor Adeus, o Filho, Adeus, o Pai Adeus, Espírito, Glória, dai Adeus, Espírito, Glória, dai Adeus, Supremo, Benfeitor Adeus, Supremo, Benfeitor Adeus, Supremo, Benfeitor Adeus, Supremo, Benfeitor Adeus o Filho, adeus o Pai Adeus Espírito, glória dai Adeus o tempo Nem ferrou Anjos e homens Dai louvor Adeus o Filho, adeus o Pai Adeus Espírito, glória Amém 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 Amém